Elas tão querendo, como um risco e do lado, pra uma tropa toda, como um pebolado Tu já sabe, elas assim, mas querendo se divertir E elas quebram aí, e eu tô aqui, bem gostoso assim, por cima de mim Chega o momento que a novinha, que dá, mas não pode Aí chega o momento que a novinha, que dá, mas não pode O maloca cheira pela croissant, oi Senta, wante, senta, wante Senta, wante, senta, wante Senta, wante, senta Agora é a cita, a bola, a pinta é a doce É, a bola, a pinta é a doce É, a bola, a pinta, a pinta Ah, a pinta, pinta Ah, a pinta Aha, a pinta Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.